Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o professor Rodrigo de matemática e nessa aula nós vamos fazer a correção das atividades sobre leitura e interpretação de tabelas e gráficos. Se você ainda não pegou seu material, dá pausa nesse vídeo, corre lá, pega seu material e bora pro vídeo. Pessoal, na página 21, então, o seguinte gráfico, ele fala sobre os domicílios que havia utilização de internet em porcentagem. Além da nossa legenda, onde o verde é o total, laranja é a urbana e marrom é a rural. O nosso dado, a nossa fonte é o IBGE PNAD Contínua em 2017 foi realizada essa pesquisa. Letra A, então, em que ano foi realizada a pesquisa em 2017? O que significa o 74,9% da cima da primeira coluna do gráfico? Nós podemos concluir, então, que 74,9% do total do Brasil tem acesso à internet, à via internet em seus domicílios. Em qual região a porcentagem de domicílios com internet foi maior? Nós conseguimos observar, então, do total, a porcentagem foi maior no sudeste. Qual a região tem mais dificuldade em levar a internet à zona rural? A zona rural, a gente consegue observar, então, que é no norte com 27,3%. No Brasil, qual é a diferença entre a porcentagem de domicílios com internet na zona urbana e na zona rural? Então, se nós fizermos essa diferença aqui, nós vamos encontrar aí 39,1%. Número 2. De acordo, então, com o Censo Demográfico 2010, existem no Brasil mais de 130 mil nomes diferentes. O gráfico a seguir mostra o número de nascimentos de meninos com o nome de João. Pessoal, isso daqui, então, é o número de pessoas multiplicada por mil. Isso mesmo, galera. E aqui nós temos os nossos anos, que estão aí relacionados às datas, aos anos de nascimento. Quantos meninos nascidos na década de 1950 receberam o nome de João? Aproximadamente. Então, em 1950, temos aproximadamente 400 vezes mil. Então, nós temos aí 400 mil meninos, aproximadamente. E na década de 2000? Na década de 2000, ele está aqui, ó. 800 vezes mil, 800 mil meninos, aproximadamente. Em algum momento, o número de nascimentos de meninos com o nome de João foi menor que 200 mil. Então, vamos lá, galera. Foi menor, então, que 200 mil em 1930, né? E antes disso também. Pessoal, lá na página 17, atividade 3, uma pesquisa foi realizada em todo o Brasil com uma amostra de mil pessoas. Os gráficos mostram como essa amostra pode ser distribuída. De acordo com a sua região, classe social, faixa etária e sexo. Entre elas, exatamente 110 pessoas representam um grupo em um dos gráficos. Que grupo é esse? Pessoal, nós vimos que 11% de mil, ele equivale aí a 110. Logo, nós conseguimos observar, então, que 11% está aqui em faixa etária e corresponde às pessoas entre 18 e 24 anos. Galera, se você ainda não deixou seu like, deixa o seu like aqui embaixo. Até mais!